Sou o Luciano Monteiro e vou apresentar para você o Almar Cabral. Olha, o Almar, falar do Almar, remete à exclusividade, bom gosto, requinte. Está em um dos lugares mais nobres de Curitiba, o bairro do Cabral. Então é um empreendimento muito bem posicionado, esse empreendimento. E quem realmente tem pulso firme, tem personalidade, aqui é o lugar para se viver. Esse é o ponto alto do empreendimento, essa sacada que aqui estamos. É onde as famílias vão passar a maior parte do tempo se divertindo, conversando, tomando bom vinho. Esse conceito do Almar remete a um oásis, uma paisagem, algo extremamente delicioso, que quando você chega você realmente consegue relaxar. Então essa sensação de você trabalhar o dia inteiro, voltar para dentro de casa, você viver no oásis, é isso que retrata o Almar. Vem cá, imagine no final de semana, com toda a família reunida, você fazer um belo de um churrasco, receber até a tua sogra, que é possível. Aqui é a tristeza pula de alegria. Mas também a sogra é só comer e também bora. Porque se ela pegar gosto pelo negócio, ela não sai mais daqui, hein? Onde está o Almar hoje, é uma das poucas regiões ainda que tinha para se construir. Veja, nós estamos ao lado do Graciosa Country Club, que é uma das maiores referências de Curitiba hoje. Essa facilidade e esse conforto que o Almar traz para você é que os diferencia de todos os outros empreendimentos. Quem não é de Curitiba, vai procurar o Luciano Monteiro, que eu vou apresentar esse empreendimento para vocês. E quem conheceu o Almar, você pode ter certeza que aqui vai morar. E quem conheceu o Almar. Se inscreva no canal.